A Polícia Civil de Ribeirão Preto apreendeu uma grande quantidade de drogas hoje em uma casa no bairro Simeone. O repórter Gustavo Batista tem os detalhes. A partir de investigações da Polícia Civil, a polícia conseguiu chegar até a comunidade do Simeone na manhã desta quinta-feira e conseguiu aí apreender uma grande quantidade de drogas, além de deter duas pessoas. Quem está no comando dessa ocorrência, doutor Eduardo, doutor, vocês chegaram lá e como foi essa ocorrência? Isso mesmo. Ao entrarmos na avenida, dois indivíduos empreenderam fuga para o interior da comunidade, desembarcamos rapidamente e conseguimos detê-los. Um era maior de idade, outro adolescente. Eles empreenderam fuga para um barraco e o cão farejador, ao chegar na porta do barraco, já indicou que ali teria droga. E no barraco que eles estavam escondidos foi apreendido grande quantidade de entorpecente. A gente vê ali drogas já preparadas, em preparo, né? Isso mesmo, mais de 4 mil microtubos contendo cocaína, cocaína granel, LSD, maconha, crack, diversas drogas. Quando eles foram detidos ali, esse maior, esse menor, o que eles afirmaram para vocês? No momento eles preferiram manter-se silentes. E aí chegando aqui até a delegacia, eles devem responder por tráfico, eles já têm passagens? Não, não possuem passagem e o maior vai responder por tráfico e corrupção de menores. Importante a denúncia da população, né? Seja no caso como esse, tem as investigações da Polícia Civil, mas a população pode ajudar também a polícia? De que forma, doutor? Com certeza, nós temos o telefone 197, o sigilo é absoluto e ajuda muito nas investigações policiais. É um combate diário, a Polícia Civil vem trabalhando dia e noite, fazendo grandes apreensões e prisões de traficantes. Doutor Martinez, é isso aí doutor, parabéns pelo trabalho aí, pelo Cão, por toda a equipe que trabalha com você aí.